Está precisando de coins pra montar seu time no Ultimate Team? Acesse o site www.fifacoinsbuy.com que está aqui na descrição, use o cupom lucasdraft e ganhe 5% de desconto. Gente, olha o que eu tenho... Opa, que é isso? Olha só, o que tem aqui? O que a gente tem aqui? Meu Deus! É meu, Lucas. É meu, gente. É meu! Olha só o que a gente tem aqui. O que é isso aqui? Vocês sabem o que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? Isso aqui é presente, gente, ó. Quem não gosta de ganhar presente? Quem gosta de ganhar presente aí? É meu. Não, não é teu. É nosso, é meu, é meu. Isso aqui tudo, ó. Essa travinha de futebol top, hein? Esse tripé rosa. Meu. Esse fone de ouvido aqui também é muito top, hein? Meu. E essas luzinhas top aqui. Muito meu. Muito dela? É meu. É meu. Está coçando o nariz. Isso aqui tudo foi a loja Banggood que mandou pra nós. E eu vou botar tudo isso aqui, tudo, ó. Se você quiser comprar isso, 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 aquilo, menos essa aqui. Essa aqui não tá à venda, não. Eu vou botar... Never. Eu vou botar tudo aqui na descrição e eu vou mostrar melhor pra vocês agora. Porque, olha, é muito... O quê? Top, top, hein? Top, hein? Então, gente. Esse aqui é um vídeo, sim, de desafio foot-draft. Mas antes eu quero mostrar cada coisa pra vocês. Começando por isso aqui. É um fone de ouvido... Não, espera, espera. Tá aqui. Tá aqui, olha só. Ele é sem fio e bluetooth. E olha a música que tá tocando aqui. E aí? É que é vinho... Escuta aqui, amor. Escuta aqui. Daqui. Bota aí. Cara, que fone é animal. Que música animal. Tá aprovado? Top. Outra coisa que eu pedi foi um tripé pra ajudar nos vídeos de desafios. Que, olha, vai ter vídeo de desafio, vai ser muito legal. Só que, né, ele mandou rosa. Eu pedi preto, mas tá valendo, tá valendo. Porque a Sanji gosta de rosa também, né, amor? Uhum. Então... E rosa é legal, né? Mostra o que ele faz. Ah, ele é bom pra isso, gente, ó. Tipo, eu posso dobrar ele assim. Por exemplo, botar a GoPro aqui na piscina, em posições assim, meio diferentes. E fazer uns ângulos bem legais. Então isso aqui vai auxiliar muito no canal e também tá aqui na descrição pra você comprar. Se você quiser. É meu. Agora, isso, essa Luizinha aqui, meu Deus, é muito grande isso aqui, gente. Eu confesso que isso aqui eu ganhei e eu dei exclusivamente pra Sandra. Porque ela adora Luizinhas e ela faz parte do canal. Ela é a nossa treinadora. Então, nada mais justo que ela ganhar Luizinhas, já que ela gosta de... É, minha próxima participação eu vou me enrolar nessas Luizinhas. Agora esse aqui é o presente mais top e poderístico do mundo. Olha só. Gente, peraí, vocês estão olhando assim... É uma travezinha, né? Mas se liga só o que vai virar isso. Tá aqui, olha só, cara. Sério, essa travezinha é muito animal. Tu olha na caixa e parece que não é muito legal. Mas sério, isso aqui é muito legal. Vem uma bolinha e vem também a bomba pra encher. E cara, a gente vai fazer bastante vídeo desafio com isso. Começando com o de hoje. Começando com o de hoje. Inclusive, está na hora de nós começar o nosso desafio. Né, treinadora? Então, o seguinte. Como eu já falei pra vocês, os links de tudo isso aqui vão estar aqui na descrição pra você poder comprar lá. Pode comprar que é garantido, chega rápido, sem taxa. E também se você quiser comprar qualquer outra coisa do seu interesse, entra no site Banggood. Os links estão aqui na descrição de novo. Entra lá, pode comprar, que é nóis. Vamos pro desafio. Tá, já estamos aqui na parte do desafio. Eu e a Sanja aqui. E vai funcionar da seguinte maneira. Mostra a minha roupinha, amor. Ah, tá. Ela está caracterizada de futebol. Olha só que gracinha. Gente, que coisa bonitinha. Batatinha, batatinha. Aí, vai. Pedala, pedala, pedala. Vai. Ih, meu Deus. É futebol, batatinha, clube. A gente vai chutar no golzinho e a gente vai ter 11 rodadas. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro vai a Sanja e depois vou eu. E assim, vice-versa. Então, cada rodada, a pessoa vai ter 5 chances. Se ela acertar de primeira, ela escolhe a primeira cartinha do footdraft. Se ela acertar de segunda, ela escolhe a segunda. Se você acertar terceira, escolhe a terceira, quarta, quinta, assim por diante. Se ela não acertar nenhuma das vezes, a gente tem que escolher a pior cartinha do FIFA. Eu acho que eu já vou chutar pra pior. Então, já deixa o seu like pra apoiar. É nóis. Vamos fazer esse desafio footdraft, fucking draft muito top. Yeah, batatinha. Batatinha. Futebol, clube. 5 chances pra ver qual cartinha vai sair. Vai, te manda. Chuta. Bateu, partiu. Pra fora. Tem mais. Vai, já engatou a segunda. Bateu. Meu Deus, quase. Última que tá aí. Bateu pra fora. Vai lá, faltam só dois chutes. Bateu. Quase. Ah, não. A gente vai pegar a pior cartinha, Sandra. Bateu. Pior cartinha. Ok. Veio o Cristiano Ronaldo, o Neymar, mas a gente tem que escolher a pior, porque ela errou todos os chutes. Quem é o pior daqui é o Kane. Caramba, olha o Neymar que chama Ronaldo. Que tristeza. Putz. Desculpa, amor. Tudo bem. Vou mostrar como é que faz, hein? Estamos esperando isso. Lá vai. Boa, filhote. Vai. Agora vai. Vai, vai. Boa, filhote. Boa. Última, hein? Boa. Tã, 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 hein? Ah, não. Pior cartinha de novo. Cristiano Ronaldo, Neymar de novo. Meu Deus. Eu não acredito que de novo eu tenho que escolher o pior. Ah, mas o pior é o Coutinho. É, é bom, mas olha quanto jogador bom veio aqui. Não acredito, veio um ícone. Tá, tudo bem, né? Mas o Coutinho gosta. Mas é o Coutinho, então... É, valeu, valeu. E é o pior assim, né, gente? Vai. Time Batatinha! Vai! Bateu? Ah! Gol ao contrário! Time Batatinha! Aê! Aê! E aí é no gol. Time Batatinha, dois! Vai! Ok. Time Batatinha, quatro! Ah, falta só um chute. Será que o time Batatinha vai acertar agora? Vai! Vai, time Batatinha! Time Batatinha! Nossa, pensei que era o vizinho. Vamos ver o que vai aparecer agora. Agora pode ir, né? Olha aí, ó. É tudo, né? É, tudo meio meia boca. O pior, no caso, fica entre o Felipe Anderson e o Berardi, né? É. Como empatou, então, a Sanja escolhe, gente. Qual que tu quer? Felipe Anderson é Brasil? É nóis. Vai lá, malandro! Time Batatinha! Ah, mano, é tudo ruim, hein? Tem alguma coisa errada acontecendo comigo hoje. Agora. Agora vai. Foi! Foi, hein? Vou pegar a segunda cartinha, hein? Ok, vamos ver... Opa! Beleza. Eu tenho que pegar a segunda carta brazuca. É... Cara, a gente vai fazer uma seleção de brazucas. Pois é, mas acabou que não é uma carta muito boa também, né? Não, mas aqui, ó, tudo parecido, né? O melhor era o Gaitan. Então tá bom, gostei. Minha terceira chance, hein? Vai lá, Sandra. Ah, foi longe, foi longe. Time Batatinha! Vai! Agora, agora! Nossa, passou muito perto. Uhul! Bateu! Vai, tenta acertar uma agora. Todo mundo quer ver tu acertar uma. Bateu! Ah, até que tá indo bem na direção. Mas tá chutando muito mal. Deixa eu vir desse lado aqui. Vai, Sandrinha! Vai, Batatinha! Bateu! Ai! Ai, ai! Era pra ser, né? Pior carta de novo. Agora! 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 Ok! Até que não veio... É. Não alívio. Esse FIFA não tá aparecendo muita carta boa. É que é início de FIFA, por isso. Ah, tá. Mas dá um alívio que quando não aparece carta boa. Tem que pegar o pior. O pior é o Martins. Vai! Vou acertar de primeira ou eu não me chamo Lucas Cordeiro. Lá vai! Pra cobrança! Bateu com categoria! E passa muito tempo! Quebrou ainda lá. Vai! Agora vai, será? Será? Nossa! Minha é muito ruim. Vai, manda essa torcida agora, ó. Uhul! Tá difícil. Pior cartinha, hein? Ah! Falta um, falta um. Agora vai. É a última, hein, gente. Ah, pior cartinha de novo. Só estamos pegando as piores cartas. Vamos ver. O que vai aparecer? Tomara que só vem jogador ruim pra eu não ficar com pesão consciência. Ah, ok. Ok. Empatou, veio 3,82, gente. Então eu tenho que escolher... Bom, nesse caso aqui eu vou escolher esse cara do Real Madrid. O Kovacic. Kovacic. Eu acho que é assim que se fala. Tá jogando no Real Madrid não deve ser ruim. É. Vai, Batatinha! Eita, mas não que tá dando azar. Nossa! Agora vai. Vai lá, Sandrinha. Agora a Sandrinha bateu com categoria. Pra fora. Partiu. Agora vai fazer o gol. Quase. Vamos lá. Bateu? É! Meu Deus do céu! Foi o gol mais bonito até agora, né? E a quarta cartinha, então vai escolher. Puta merda! Vamos ver agora, hein? Quarta carta tem que ser boa? Não é. Tipo, nenhuma é. O Silva seria a melhorzinha. Pois é, pô. Mas tá bom, né? Não é também uma carta tão ruim. Então... Qual é o nome dele? O Idinaldi 1? O Idinaldi 1? Eu gostei da cara dele. Sorriso fofo, né? Simpático, né? Será que saiu de primeiro agora? Vai! Categoria que quase caiu. Quase cair. Categoria. Ai, Lucas. Categoria que quase caiu, Lucas. Tão de terceira. Tão de terceira. Tão muito ruim hoje. Por quê? Tomara que não venha Messi. Tomara que não venha. Não, aí não vem. Nossa, é beleza. Tranquila. Tem o pior dos piores, né? É o titi. Brazuca de novo? Pois é. Pô, pelo menos isso eu tô feliz. Tava fingindo quando você jogava o meu voo. De primeira, vai. Tá bom. Não foi de primeira, mas, né? De segunda, vai. Eu acredito em você. Vou tirar o Messi agora. Tomara. Ai, fui perto, hein? Tá batendo bem. Caraca. Vai lá. Yeeey! Tá mandando muito bem. Peraí, peraí, peraí. Se liga. Ó. Vamos ver. A quinta carta aqui tem que ser... Agora, vamos ver. Opa. Foi o melhor, hein? Não. Final... É? É o perim. Ele sempre parece, né? É, sempre parece. Barbudim, perim. Tudo bem. Pelo menos deu sorte no meu. Justo. Vai. Ah, não tá legal. Faltou concentração, vai. Agora é tão difícil assim? Agora vai, gente. Sério, não. Sério, tem que ir. Por favor. Ah, foi quase. Caraca, foi horrível. Aff. Pela carta de novo. Espero que não venha nenhum zagueiro muito top aí, porque eu tenho que pegar a carta pior. Ah, vem uns zagueiros bons aí, né, gente? Olha aí qual é o bala e o glick. Eu tenho que pegar o fazio. Fazio. É a última rodada, gente. Vai. E eu fiquei encarregada de... É, capricha nisso aí, hein. Vai, bola tá com vida própria ainda. Bateu. Sempre vai naquele mato, né? Vai. E agora, a última. Ai, meu Deus. O que que aconteceu? Meu Deus. Como é que tu chutou ali no chão? Amor. Agora é o dedinho que quebrou, né? Quebrou tudo. Bateu. Ai. Passa muito perto. Agora é o último. Bateu. Ah, não acredito. Você viu isso? Caramba, eu era pra ser gol. Foi, vamos ver o que que vai aparecer. Esse foi o gol. Ah, meu Deus. Olha o Bonucci, que lindo, maravilhoso. Nesse caso aqui, a gente tem que pegar o Acerbi ou o Jonathan Tah. Pega o Jonathan Tah. Ok. Então tá aí, gente. O nosso time do desafio está completo. É isso aí. Os outros reserva nós vamos escolher aleatoriamente. Assim. Vamos ver se vai aparecer algum mito aí. Nossa, meu Deus. Apareceu o Neymar? Apareceu o Neymar. Caraca, o Neymar aqui, mano. Olha só. Vou até botar ele aqui na reserva, mas ele não vai entrar. Por quê? Por quê? Porque o nosso time do desafio está aqui, então a gente tem que respeitar. Ah, o que ele bota o Neymarzinho. Ele vai entrar no segundo tempo. Tá bom. Vamos ver quantos pontos o nosso time faz. Então é isso aí. Neymar, Wijnaldum e Perim foram melhores jogadores. Conseguimos incríveis. Um, quatro, dois. Cada vez pior. Meu Deus. Bate aqui. Mais um FIFA draft. Mais um FIFA draft ruim. Pelo menos dessa vez foi legal porque tivemos trave para fazer desafio. Pois é. Foi divertido. Foi bem divertido. Se vocês querem mais desafios com aquela travezinha ali, vocês podem botar aqui nos comentários. Agora vamos tentar ganhar com esse time aqui. Nada top. Tá rolando a bola. Ah, não. Já começamos bem, né? Tocando errado aqui já de cara. Confusão. Aqui. Vamos, Tyson. Meu Deus. O Tyson corre muito. Ele fez o mais difícil. Coutinho. Coutinho. Vai, Coutinho. Vamos, Coutinho. Mostra para o FIFA que você merece mais pontinho. Vai, Martinho. Vai, vai, vai. Vai sair, vai sair. Agora. 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 Vai, vai, vai. Caramba. Agora. Uh, finalmente. Felipe, tadinha. Que bola. Aqui. Devolve. Lá do outro lado. Agora, Tyson. Oh, Coutinho. Coutinho. Ô, Coutinho. Tá de brincadeira. Vamos, Neymar. Já botou na frente. Agora, Neymar. Nossa, bate muito. Modo carreira dele lá que eu faço. É só chutar assim que é gol. Tá aí. 2 a 0. Vamos tirar a bola dele. Ixi. 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 Sem palavras. Acabou. Vencemos o nosso time de desafio. Eu vou começar a minha musiquinha. Nosso time de desafio deu certo. Todos os links das coisas como vocês. Tá aqui na descrição. É tudo baratinho. Dá uma olhada lá. Se vocês querem mais vídeos tipo como esse. Também botem no comentário. Não esqueçam do like. Hoje a gente entrou em alta por causa de vocês. Porque vocês apoiam bastante o canal. É nóis. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.